Esse vídeo só tem alguns spoilers no final, mas eu aviso antes. Depois que o episódio 8 dividiu totalmente os fãs, o encerramento da trilogia tinha um grande desafio pela frente. Ainda mais por conta de algumas decisões criativas do filme anterior, que encerraram muito cedo o arco de alguns personagens e deixaram bem evidente a falta de um planejamento maior para contar uma grande história em três capítulos. Então o diretor e co-roteirista J.J. Abrams acabou entregando uma obra que não parece ter sido feita para trazer uma história que faltava ser contada. A impressão que fica é de que grande parte do roteiro foi pensada só para fugir de riscos maiores ou para conseguir superar alguns obstáculos, como por exemplo o fato de não ter mais um grande vilão para trabalhar, a morte da atriz Carrie Fisher, infelizmente, e provavelmente o medo do estúdio de acabar enterrando de vez uma franquia milionária. Isso no caso deles voltarem a desagradar boa parte dos fãs. Infelizmente, todas essas amarras ficam muito claras nesse episódio 9. É impossível não perceber que existe uma correria danada para contar a história. É por isso que fica difícil entender por que eles decidiram criar uma trama em cima daquilo que, em linguagem de cinema, é chamado de MacGuffin, que é um recurso muito usado, por exemplo, em filmes do Indiana Jones, onde todos os personagens têm que correr atrás de coisas que para eles são muito valiosas, como se fossem uma espécie de tesouro. Esse truque narrativo funciona muito bem para tornar uma história mais movimentada, mas inserir isso num filme que já precisava explicar muita coisa acaba só aumentando a sensação de uma certa bagunça, de falta de coesão. Mas isso não quer dizer que o filme não tenha coisas boas. Ver os personagens principais finalmente agindo juntos numa missão é bem bacana, e isso funciona muito bem aqui. Se você não se importa muito quando colocam piadinhas em vários momentos, você pode se divertir bastante, porque aqui tem algumas muito engraçadas. E aí eu lembro logo do C3PO, que aqui é muito bem aproveitado, não só como alívio cômico, mas também em cenas mais intensas. O Paul Dameron também diverte bastante. Aliás, todos os diálogos entre os heróis são bem divertidos, muito legal. E se você gosta de fanservice, tem fanservice aqui sim. E um deles é a volta do Billy Dee Williams com o Lando Calrissian. Depois que os outros filmes dessa trilogia não deram o destaque que se esperava para outros personagens clássicos, é muito bom ver ele com uma participação até bastante importante, mesmo que ele não tenha tanto tempo de tela assim. Também é muito legal ver o Ian McDermott de novo interpretando o Palpatine, ainda que eu veja alguns problemas sobre esse retorno, que eu vou comentar melhor na parte com os spoilers. Aguenta aí. Vocês estão vendo que eu estou sempre fazendo ressalvas sobre as coisas boas, né? Porque pra mim o filme foi assim do início ao fim, então não tem muito jeito. Vou dar outro exemplo. Participação da Carrie Fisher. Olha, eu não tenho nem o que falar sobre a sensação de ver ela na tela de novo. É claro que vai emocionar muita gente, mas fica aquela coisa meio chata da gente perceber que eles estão fazendo umas gambiarras na história pra encaixar as cenas dela ali. Então o resultado final é sim muito respeitoso com ela, mas é óbvio que não é o ideal, até mesmo por causa das circunstâncias. E já que eu estou falando do elenco, mais uma vez eu acho que a Daisy Ridley e o Adam Driver estão muito bem, mas o John Boyega e principalmente a Kelly Mary Tran, eles não têm aqui muita oportunidade de entregarem uma performance mais marcante. Mas é isso. Dá pra dizer que A Ascensão Skywalker é um filme que tem sim alguns bons momentos, além daquela boa qualidade técnica que se espera de uma produção de Star Wars. Efeitos, fotografia, figurino, etc. Mas é um filme que se inspira demais em O Retorno de Jedi. Ainda tem isso. E até chega a apresentar algumas ideias interessantes, mas parece ter muito pouco tempo ou até mesmo pouca disposição pra desenvolver tudo de forma satisfatória. É um filme que eu não achei chato de jeito nenhum, mas não tem muita coesão e não surpreende tanto o espectador. Tinha potencial pra ser muito mais emocionante, mas ele acaba ficando num meio termo, o que pra Star Wars, sinceramente, é muito pouco. Bom, a partir de agora, pessoal, eu não vou contar o filme todo, mas eu vou fazer alguns comentários que contêm spoilers pesados, então fique avisado disso. Uma coisa que me incomodou bastante aqui foi a falta de consequências reais pros acontecimentos. É aquele negócio. Chewbacca morreu? Não, não morreu. C-3PO perdeu a memória pra sempre. Ah, não, não, pera. Kyle Ray foi ferido. Não, a Rey já curou. E por aí vai. Então quando a Rey tá aparentemente morta lá no finalzinho, todo mundo já entendeu os truques. A gente já sabe que o Kyle Ray vai lá salvar ela. Outro ponto é que esse poder de cura extrema por meio da força também parece ter sido jogado de qualquer maneira aqui. E acaba criando um problema quando a gente imagina por que esse poder tão importante não foi usado por nenhum Jedi em vários momentos dos filmes antigos. Ficar inventando novos poderes pra quem usa a força eu particularmente acho uma coisa desnecessária, mas é algo que podia pelo menos ser feito com mais cuidado, se não vira só uma conveniência de roteiro. E falando em conveniências, eu não acho que colocar a Rey como neta do Palpatine seja uma ideia ruim. Mais uma vez, eu só acho que isso tinha que ter sido muito bem planejado. Eles tinham que construir a base disso muito antes desse último filme. Aquela revelação meio esquisita do Espião e a participação do Han Solo também parecem ter sido jogados ali só pra trazer algum impacto ou pra preencher algumas lacunas. Mas entre todas essas forçações de barra, teve uma que me incomodou muito. É que o fato do Palpatine estar vivo tira todo o sentido daquela profecia que, em filmes anteriores, indicava que o Anakin era o escolhido. Que ele era o cara destinado a trazer o equilíbrio pra força derrotando os Sith. Eu também não curti nem um pouco o diálogo entre a Rey e o Imperador no final do filme. Fazer uma referência a Vingadores Ultimato é uma coisa, mas copiar do jeito que eles fizeram eu já acho que é um pouco demais. Eu acho que o problema do episódio 9 nem é tanto tentarem fazer muito fanservice ou agradar o espectador, e sim o fato de estarem tentando corrigir o rumo da franquia no último episódio. Mas chega de reclamar de Star Wars, porque eu tô muito satisfeito com a série The Mandalorian. Eu acho que a Disney já tem um caminho pronto ali, além das pessoas certas pra conduzirem o universo de Star Wars. E tomara que essa renovação aconteça num futuro não muito distante. E você, gostou do filme? Deixe seu comentário aqui embaixo. E como eu sempre digo, o like ou o dislike é por sua conta. Combinado? Um grande abraço e até a próxima.